Música 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 Pera ai Rodolfo Para o Rodolfo lá um pouquinho Deixa o trio andar Pera ai Rodolfo Para ai Rodolfo Porque ai todo mundo surta O que eu quero dizer 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 Vamos lá Música 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 Estas mãos faz teu vó Papia, vencedor Estas mãos faz teu vó Papia, vencedor Estas mãos faz teu vó Papia, vencedor Já nasceu o congelo da super-herói Nossos sonhos A gente é quem constrói É perdendo os limites Escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Confia, vencedor Estas mãos faz teu vó Dois, vamos Campeão Vencedor Estas mãos faz teu vó Estas mãos faz teu vó Vencedor Valeu Valeu Campeão Nós todos somos campeões, né? Todos nós Todos nós Todos nós Amigos 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 Não Internet Amigos Todos nós Amigos Que esse o que nós É uma crise Deira Saudação As ricas Com algumas de tudo Amigos Sai Para o carro branco lá, tá bom, aí você para lá, pode parar no meio da rua mesmo, tá bom, aí gente, agora eu quero falar com todos vocês, presta atenção, presta atenção a todos vocês, essa vitória não é da Renato e do Cabo Roberto, essa vitória é do povo de Erapurã, essa vitória é nossa, nós fizemos uma campanha bonita, uma campanha limpa, uma campanha que não falou mal de ninguém, a gente mostrou o nosso trabalho, junto com os nossos candidatos a vereadores, que estiveram na casa de cada um de vocês, nós, eu enfrentei muitas calúnias nas redes sociais, mas Deus me guardou, guardou a minha saúde, da minha família, mas hoje a minha família não é meu marido, não é minhas meninas, não é a minha mãe, eu falo, a minha família de Erapurã, todos vocês que estão aqui, todos vocês que caminharam junto, comigo e sem mim, que levaram a minha proposta mais do Cabo Roberto, que acreditou nas propostas nossas durante esses quatro anos, e nós vamos fazer 3.140 pessoas que acreditou nesse projeto e se acham que o couro foi pouco, não foi não, foi merecido para aprender a respeitar o 3.470 votos que nós tivemos, uma diferença de 2.140 votos, isso é para aprender a respeitar as pessoas na hora de fazer política, isso é para aprender a respeitar a vontade do povo de Erapurã, não adianta trazer bandido para cá, para poder falar mal de nós não, eu aguentei tudo até agora, mas hoje eu dei a resposta para eles nas urnas, ontem, ontem eu falei pelas ruas da cidade, que ontem a carriada vinha, vinha para poder mostrar pelas ruas, o que o povo de Erapurã queria, e hoje nós ia só confirmar nas urnas, a vontade de uma cidade de um povo, a pesquisa verdadeira é essa aqui, nós nunca soltamos uma pesquisa mentirosa na cidade, porque primeiro nós respeitamos o eleitor, primeiro nós respeitamos a cidade que a gente governa, e hoje eu quero que todos vocês levantem a bandeira, levantem a bandeira, e vamos agradecer a Deus, a oportunidade que ele nos deu mais uma vez, e uma coisa senhor, eu prometo aqui, o que eu puder fazer de melhor, e o melhor que eu souber fazer, vocês podem ter certeza que eu vou fazer agora, eu quero parabenizar aos candidatos a vereadores eleitos do nosso lado, que foi o Xinguinha, Paulo Henrique, seu Divino Eletricista, Laciel Faria, Manuel e a vereadora Nena, e quero agradecer ao André Lourenço que caminhou com a gente também, e hoje tem ele, e quero parabenizar um vereador que foi feito no Avante, o Eli do Bar, vem com nós Eli, aqui tem proposta, e se os outros quiserem vir, pode vir também que nós aceitem. Agora eu quero agradecer a todos os candidatos que não foram eleitos, mas que vestiram a camisa do 11 e percorreram as ruas da cidade, eu disse pra vocês ontem lá na minha casa, que muitos de vocês não iam ter uma cadeira na Câmara Municipal, mas comigo na Prefeitura vocês vão ter e podem contar com isso, porque eu tenho compromisso, eu e o Cabo Roberto, agradeço toda a equipe organizadora, agradeço o meu primo Eduardo, que trabalhou muito, que me ajudou muito com toda a sua equipe, agradeço muito o Rodolfo também, que esteve ali na parte jurídica, eu não vou nominar todos aqui, porque eu posso esquecer, mas todos vocês tiveram um papel importante nessa caminhada, até nas dificuldades, até nas dificuldades, nós podemos ver quem que são nossos companheiros e nossos amigos. Então gente, festejem mesmo, aproveitem, porque dia 1º de janeiro, nós vamos fazer uma grande festa na cidade de Arapurã, quando nós somos a posse do nosso segundo mandato. muito obrigado Arapurã, muito obrigado por tudo, um abraço, eu vou passar com o cabelo aberto. Gente, eu esqueci o mais importante, do meu marido, eu esqueci de agradecer meu marido, gente, que é meu companheiro, minhas filhas, minha mãe, muito obrigado por tudo e por acreditar em mim. Ele já tinha falado para mim, nós vamos ganhar de 1.500 votos de frente, falei, não, vai ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, ter mais, ter 2.140. Pessoal, eu quero aqui nesse momento, agradecer a Deus, porque Deus caminhou conosco, nos livrando de todas as emboscadas que eles fizeram. foram muitas Arapucas, muitas coisas que fizeram para tentar tenegrir nossas imagens, mas Deus é fiel, e eu quero agradecer cada um de vocês que nos receberam em suas casas, nos deram força, porque cada casa que nós entrava, pode contar conosco, a vitória vai vir. Eu quero agradecer cada candidato a vereador que caminhou conosco. É tão importante aquele candidato a vereador que teve um voto, como o que foi mais bem votado, porque todos vocês vestiram a nossa camisa. Todas as pessoas que caminharam conosco nessas caminhadas, o nosso muito obrigado. Vocês que foram lá na urna e digitaram 11, muito obrigado. Eu queria agradecer a minha esposa, que esteve do meu lado o tempo todo, até o coronavírus, ele pegou junto comigo. Gente, nós somos eternamente grátis. E daqui a 4 anos, se eles vieram, vai tomar o alabante. É logo, é logo, muito obrigado, alabante. Gente, é, me falaram aqui agora, pra nós todos, vamos levantar a bandeira de novo. Vamos fazer um minuto de silêncio pelas pessoas que a gente perdeu, principalmente nossos funcionários, o Cleito, o Lili, que várias outras pessoas da nossa cidade, que pegou essa doença e outras doenças e que perderam. E que também vestia a camisa do 11. Então, que Deus tenha eles num bom lugar e que eles possam estar vendo a nossa vitória de pé. Gente, um abraço a todos vocês. E que Deus continue abençoando cada um de vocês aqui neste lugar. Boa noite, Arapurã. Que saudade de vocês. Que saudade de falar com vocês. Nós não tivemos essa oportunidade. E eu quero dizer que eu estou muito emocionada mesmo. Eu tinha essa certeza no meu coração. Porque quando Deus está no controle, tudo é possível. Nós sentamos aqui campeão, vencedor. Quem é campeão e vencedor são vocês. E vão ser beneficiados com os projetos, com o trabalho que essa mulher e que esse homem tem pra poder fazer nessa cidade. E eu quero pedir vocês, Arapurã. Se vocês puderem, levantem essa bandeira. Fecha os olhos um minuto e vamos dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua fidelidade. Por nos guardar, nos proteger e nos dar essa vitória. Obrigada, Jesus. Aplauda, Jesus, pessoal. Aplauda o rei dos reis. Amém. Aplauda mais uma vez, Renata, Roberto. Tantos candidatos que foram eleitos, que martivaram. Essa equipe maravilhosa desse governo. É da funcionária. É da servidora. Aplauda esse povo. Aplauda vocês. Aplauda. 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 Aplauda.